Meu Deus do céu, nem sei como eu vou começar esse vídeo E gente, eu preciso mesmo mostrar pra vocês o que o Enê fez com o meu cabelo Sabe o que falam pra vocês que o Enê dá queda, dá quebra no cabelo Nossa, eu preciso realmente mostrar pra vocês, tá? É que ele está horrivelmente lindo Gente, aonde que o Enê estraga o cabelo? Não tenho queda, não tenho quebra E assim, ele está muito, muito hidratado Se você vai usar Enê, qualquer tipo de outra química Porque Enê é uma química Você precisa sim cuidar do seu cabelo, tá gente? Não adianta você fazer uma química e ela gosta do seu cabelo Aí sim estraga É só isso que eu ia falar pra vocês, tá? E assim, ó, o meu cabelo está lindo Sendo, tá? Sétima aplicação do Enê e eu não vou parar com o Enê, tá? Estou apaixonada, tá? Com esse brilho, com isso Com esse balanço Com esse brilho, com esse negão aqui Bom gente, esse vídeo foi mais blá 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 pra vocês, tá? Não foi muito passo a passo Mas eu queria tirar algumas dúvidas que vocês têm Sobre o meu cabelo e sobre algumas coisas do Enê, tá? E acompanhe o vídeo aí então Chega de mexer Parece que era o meu, né? Eu acho que era o maior, hein? Oi gente, que saudade que eu estava de gravar vídeo pra vocês Sobre cabelo, sobre o Enê, gente Eu tô com muita saudade mesmo Eu confesso pra vocês que o Enê é muito viciante Eu tenho vontade de passar todos os dias se possível Ou toda vez que eu for lavar meu cabelo Estou lavando todos os dias Mas assim, não tenho vontade de passar um dia sim, um dia não Mas é uma química, gente Tem que tomar cuidado Eu estou passando agora de 15 em 15 dias E vocês têm muita, muita dúvida de saber Como é o meu cabelo natural O meu cabelo natural, gente, ó Ontem eu lavei o meu cabelo com shampoo anti-resíduo E assim, não passei condicionador nem nada Porque eu estava planejando gravar esse vídeo ontem, tá? E assim, não consegui, infelizmente não consegui Porque a Alice não deixou de jeito nenhum Nossa, meu Deus do céu A Alice tá terrível, gente Talvez seja fácil Mas ela tá muito, muito, muito chata Ela tá chata todos os dias Então tá impossível gravar vídeos Sabe aqueles vídeos legais que eu conseguia gravar pra vocês Bom, o meu cabelo natural é assim, tá, gente? Eu consigo ver bem o resultado mesmo Quando eu seco meu cabelo com o secador, tá? Quando deixa de secar naturalmente Quando hidrata, tudo certinho Ele fica bem retinho Mas como eu passei o shampoo anti-resíduo Meu cabelo parece que limpou bem, sabe? E assim, claro, né? Shampoo anti-resíduo limpa bem o cabelo Vamos lá, ó O meu cabelo é assim, tá? Naturalmente ele é assim Desse jeito aqui mesmo que vocês estão vendo, tá? Essa já é a minha sétima aplicação E como vocês sabem Tem que fazer muitas aplicações Pra que o NED dê resultado Pra cima de 10 aplicações por aí Mais ou menos, tá? Depende do cabelo Ó, o meu cabelo aqui A raiz já está bem crescida Assim, a raiz estava muito, muito lisinha, sabe? E já faz... Não faz um mês Ou faz mais ou menos quase um mês Que eu passei o ENER, né? A sexta aplicação E agora eu vou pra sétima E meu cabelo está crescendo muito, muito rápido, gente Está crescendo muito rápido mesmo E como vocês sabem Eu comprei o meu ENER E confesso pra vocês Que eu acho que diminuiu a embalagem Sobe o preço e diminuiu a embalagem Ai, Brasil, né, gente? Eu comprei, então, o mesmo de sempre, tá? O Renat De preto natural Eu tenho vontade de usar o preto azulado Mas eu vou continuar com esse daqui mesmo Porque eu não quero meu cabelo muito, muito, muito Pretão demais Tá? E eu acho mesmo que a embalagem diminuiu Porque eu acho que era maior Vocês me perguntaram, né? Eu vou responder algumas dúvidas De vocês Então eu já respondi como que é o meu cabelo naturalmente E se caso eu conseguir achar o meu Alguma foto do meu cabelo Vou deixar aqui pra vocês Uma tela inteira, tá? Vocês me perguntaram Quantos desse daqui Dura pro meu cabelo? Eu uso, gente Até a metade do meu cabelo Nas pontas não estou usando Por isso que eu vou proteger Com o azeite de oliva, tá? Esse daqui tem que ser, tá? De acidez 0,5 Pra fechar as cutículas Porque tem outros que é A acidez é um pouquinho mais alta Daí não fecha bem as cutículas Não dá aquele brilho bonito no cabelo Eu passo da raiz Até a metade, assim Mais ou menos Eu vou passar do jeito que tá o meu cabelo hoje, tá? Não vou passar chapinha nem nada Tem vários tipos de aplicações aqui Vários não Só tem um, dois tipos de aplicações Que eu mostrei pra vocês Vou deixar no cardzinho bem aqui pra vocês verem Eu uso duas vezes Um sachê desse daqui Dá duas vezes no meu cabelo, tá? Então vai dar Não, não sei Diminuiu Tô achando que diminuiu Então não sei se vai dar duas vezes Mas eu acho que vai dar duas vezes sim No meu cabelo Esse sachê aqui Então sétima e oitava aplicação Que vai dar aqui Se o meu cabelo está leve ou está pesado O meu cabelo tá levinho, gente Tá do mesmo jeitinho que ele é Ele... O meu cabelo é liso Só que com ondulações Como vocês podem ver E aqui, ó Quando cresce o cabelo Ele fica... É piadinho Por isso que eu não gosto Se eu ver alguma diferença no meu cabelo Se eu tive queda ou não com o uso do Enem Bom, assim Não tive queda Não tive... Normal, sabe? Meu cabelo cai normal É um fio Assim, passa a mão Porque o errado, gente Se você passar assim Pegar assim Passar, ó E cair uns cinco fios Não cai, ó Não cai Meu cabelo está saudável E não quebrou nem nada, gente Ó, eu confesso pra vocês que De novo, outra confessão Confissão Confissão? Confissão Eu estou amando o Enem O Enem deixa o meu cabelo Muito, muito, muito soltinho Muito brilhoso Muito pretinho Muito lisinho, gente Eu estou amando mesmo E com certeza eu vou secar, tá? Não vou deixar secar naturalmente Porque já é meia noite Eu vou ficar até uma hora da manhã Com o Enem no cabelo, gente Por isso que eu quero fazer logo Esse vídeo pra vocês Que já era pra ter gravado ontem, né? Se eu fazer progressiva Se eu usava alguma outra química Antes de usar o Enem Sim, gente Passava progressiva, sim Eu usava a da escandalosa E pintava o meu cabelo de preto Eu alisava e pintava o meu cabelo de preto Coisa que o Enem vai fazer sozinho, tá? Faz as duas coisas sozinho E eu não tenho vontade de mudar meu cabelo mais Porque, assim, pra mim Tem que ser o cabelo preto Tem que ser o cabelo preto E meu cabelo, gente Cresceu muito Cresceu bastante E até tem as pontinhas dele E agora chega de blá 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 Tá? Vamos para o vídeo Eu sei que vocês querem muito ver A minha aplicação no Enem, né? Como vocês já viram como eu faço sempre Bom, bora lá, né? Vamos lá A minha aplicação no Enem, né? A minha aplicação no Enem, né? A minha aplicação no Enem, né? We can stay in touch Oh, that ain't doing too much You ain't gotta be my lover For me to call you, baby I've never been out by no pressure Ain't that serious, no Can we, we, keep each other company Maybe we, can we, be each other's company Can we be, can we be Be each other company Be each other company Be each other company Oh, be each other company Gente, já terminei de secar o meu cabelo E assim, eu não gosto de secar o meu cabelo Quando ele está em sopa Mas tá muito, muito tarde Já é quase 2 horas da manhã Então tive que secar ele Com ele bem molhado mesmo, tá? E o meu cabelo ficou assim, ó Bem liso Bem lisão mesmo, ó Bem brilhoso Eu não mostrei pra vocês o processo de lavagem Porque vocês já viram bastante E eu já deixei no card pra vocês Verem como eu lavo E fiz o mesmo processo, tá? Sequei E pra secar eu usei a minha duplinha Que já acabou o meu levin Gente, estou muito triste Preciso comprar outro agora Eu amo esse daqui, tá? É o Super Óleo 8 Ele protege o cabelo até 230 graus E esse daqui também, tá? Só que esse aqui, olha, brindagem E eu amo, gente Ele deixa o cabelo bem, bem soltinho O Novex eu uso mais quando eu vou passar chapinha, tá? Porque ele deixa o cabelo um pouco mais pesadinho E assim, ó Tá bem levinho E perguntaram também sobre a questão do cheiro Gente, eu não sinto cheiro O Marcelo é chato pra cheiro Ele nunca reclamou Acho que ele nunca sentiu também Então Tá bem de boas Acho que tem gente que é mais fraco, né? Pra cheiro O Marcelo é fraco, fraco, fraco mesmo pra cheiro Ele odeia qualquer tipo de cheiro Ele é muito chato Então Mas ele não reclamou, sabe? Do cheiro Nunca reclamou O meu cabelo, ele é grosso Ele não mudou a espessura, tá? Do fio Ele tá a mesma coisa E essa parte aqui Que tá mais Vamos dizer assim Meio Não espigada, gente É umas partes assim Que estão mais ressecadas Não é por causa do ENE É por causa da mudança mesmo Que eu fiz, né? Que eu usei A água oxigenada Com pó descolorante Que eu descolorei mesmo O meu cabelo Todinho Antes de usar o ENE Tá? E assim Pra você usar o ENE Você pode usar Mas fique ciente Que você não pode usar Nenhum outro tipo de química Tá? Nenhuma Porque Assim Ela é bem difícil O ENE Não é compatível Com qualquer tipo de química Tá? Então Se você quiser Mudar de cabelo De cor Mudar de cabelo Mudar a cor do seu cabelo Não pode Tá? É bem perigoso E você pode ficar careca Assustando vocês Mas assim Pra quem gosta do cabelo Liso e preto Eu super, super recomendo Porque ele dá um muito, muito, muito Muito brilho Mesmo pro cabelo Ele dá um preto Bem diferente Das colorações E uma dúvida Que eu tinha Antes de usar o ENE Era que Se ele desbotava Se ele Saia, né? Como a progressiva De 3 em 3 meses A progressiva Precisa ser feita, né? No cabelo todo E assim Não sai, gente Ele é definitivo O ENE Pra você que quer mudar A cor do seu cabelo Ou mudar de química Você precisa fazer A transição capilar O que é transição capilar? Deixar seu cabelo Natural Crescer, tá? E ir cortando Onde está a química E se você tiver O cabelo mais claro O ENE Você sabe Que deixa o cabelo preto, né? Eu não sei Mas eu acho que deve existir Sim, ENE Em color Mas eu não sei As marcas Enfim Então não vou falar nada aqui De coisas que eu não sei Então Se você tiver Duas cores Então se o seu cabelo For mais claro Tipo Se você for O ENE Que estiver passando O ENE E quiser mudar de cor Ou deixar o seu cabelo natural Você vai ficar assim Com duas cores E cabelo Mas isso vai Da sua escolha, né? E é isso, tá, gente? Um beijo pra vocês Esse vídeo foi mais Blá, blá, blá Mesmo Do que Mostrar pra vocês O passo a passo, né? E aqui Está o resultado Tá, gente? Vocês não conseguem Notar que o meu cabelo Tá ressecado Por causa da Do descolorante, né? Por ter descolorido Porque eu estou tratando Muito do meu cabelo, tá? Ele tá muito Muito hidratado E muito Muito brilhoso Bom, é isso Um beijo pra vocês Me sigam em todas as redes sociais Que estarão aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!